Esse é o DJI Neo, o novo drone custo-benefício do mercado. Um drone que tem uma pinta de ser de brinquedo, mas tem características e funções muito profissionais. Por conta do peso dele, por ele ter menos de 250 gramas, você não precisa de nenhum tipo de autorização para voar com ele. A bateria vai te dar uma autonomia de aproximadamente 15, 16 minutos, dependendo das condições do tempo. A câmera gimbal dele tem um sensor de meia polegada que vai te entregar fotos de 12 megapixels e vídeos numa resolução máxima 4K 30fps. É um drone voltado para iniciantes que querem também realizar algum tipo de vlog, uma filmagem muito personalizada. É um drone voltado para iniciantes, uma vez que a utilização dele é muito fácil. Você consegue conectar direto pelo aplicativo e controlar ele todo direto pelo seu smartphone. Mas caso você queira, você pode conectar um controle remoto também da DJI para ter um controle mais preciso na alteração do drone. Ele tem um armazenamento interno de 22GB que vai dar tranquilo para você guardar tudo nele enquanto você está na rua. Chegou em casa, transfere tudo para o seu computador ou para o seu smartphone sem problema nenhum. E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Rodrigo Vaz. Esse que está gravando a imagem para vocês agora é o lançamento DJI Neo. É o drone mais leve já produzido pela DJI em toda a sua história, em todos os tempos e também é o drone mais barato já produzido por eles. É um drone 100% autônomo que vai te entregar 6 modos de traqueamento independente. Então para você que é criador de conteúdo, você tem um vlog, você precisa de versatilidade, esse drone é o cara. Muito fácil de você manusear ele, de você controlar tudo direto pelo seu smartphone. Inclusive com a conexão de microfone direto pelo aplicativo também. Ele grava as imagens, você captura o áudio e ele faz tudo junto ali. É um drone que tem uma câmera de 4K, 30fps de resolução máxima para gravação e um sensor de meia polegada e vai te entregar fotos aí de 12 megapixels. Ele pesa 135 gramas e está saindo na faixa aproximada de R$ 1.700, R$ 1.800. Você já sabe que vai ter o link para a compra aqui na descrição do vídeo. Agora vamos lá conhecer todos os modos desse drone que realmente veio para revolucionar o mercado. Ele tem 6 modos de operação diferentes. Desde o fono, que é para seguir você, você vai caminhando e o drone vai indo atrás de você. Até o modo círculo, você fica parado e o drone faz uma tomada de imagem 360 graus. O modo rocket, que é o modo foguete, ele focaliza em você e dispara para cima e você configura a altura que você quer que ele vá. Tudo isso, como eu falei para vocês, de forma muito simples, direto pelo aplicativo da DJI. Você consegue também configurar o microfone externo para você captar a imagem direto do drone e com o áudio conectado no seu smartphone. Se você não tiver um microfone profissional, não tem problema nenhum. Você pode utilizar também o próprio microfone do seu smartphone. Ah, e é claro que você vai conseguir também controlar o drone todo manualmente, sem que nenhum modo esteja ativado. Você vai dizer para onde que o drone vai. Esse é o drone mais barato já produzido pela DJI. Está custando uma faixa de R$ 1.700, R$ 1.800. Você já sabe que o link para a compra vai estar aqui na descrição do vídeo. E esse drone com certeza vai ser sucesso por onde você passar. Você pode posicionar ele, deixar ele parado, fazer uma foto em grupo com a sua família, com os seus amigos. É muito prático e muito versátil. Você também pode gravar vlogs, fazer conteúdo para as suas redes sociais, como se você tivesse um cameraman trabalhando direto só para você. Mas é isso galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esquece de deixar o seu like antes de sair do próximo vídeo, notificações e sua inscrição no canal. E compartilhe também para fortalecer, beleza? Tamo junto galera, fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, fui!